e aí e aí e aí e aí e aí galera, vocês já vão ver mais um vídeo no meu canal eu acabei de ter uma super mega ideia porque o Jonathan tá lá em cima ele não sai desse dinheiro e eu vou judiar dele de novo vocês vão me hatear, tá amor? olha os pinhões ali, ele bota um monte de pinhão ele já feriu todos os meus dedos pra poder catar os pinhão e depois chega de noite ele assa os pinhão e me dá dois, três pra comer, né? né? então o que eu vou fazer? né? eu vou me vingar dele eu vou tirar a escada e lá eu vou encostar no canto enquanto ele bota todos os pinhão pra baixo aí eu vou catar todas as pinhão que já estão usando até o meu casaco pra fazer de saco, né? são folgados eu vou pegar os pinhão pinar com os pinhão pinar com os pinhão, vamo? vambora, vamo lá, vamo lá, vamo lá 50% teu, ei, 50% teu 50% daqui daqui eu até ajudo então tira mais amor tira mais, aí só pera, vai, vai, pera aí pera, olha a cabeça, Junan Junan é doido na cabeça calma Junan agora eu quero ver ele descer vou roubar todos os pinhão, vamo lá tira esse carro de lá, mostra lá meu Deus não tira esse carro não desce mais aí eu consigo fugir com os pinhão vai Jorge, vai fazer alguma coisa com ela pra tu ver vai ficar contra ela pra tu ver essa aí é do mal a estrela queria ajudar a tirar a raça tira mais amor tira mais, muito pouco você já tá do mal eu não sou do mal, você sou esperto aham o mal é quem faz maldade eu faço maldade, mas depois eu vou eu vou devolver esse carro eu não, vocês né, porque eu já vou tá longe com os pinhão eu vou fazer os pinhão aonde que eu vou fazer esses pinhão? pois é como é que eu posso fazer pinhão no mato? olha lá eu coloco bastante chapéia faz uma pia assim, daí troca fogo e bota o pinhão em cima bota o pinhão em cima do chapéia troca fogo e assa tudo viu, já tem ideia pronto, já tem ideia pra fazer fazer os pinhão da noite da noite não, depois eu vou sair fugida pro mato e vou fazer os pinhão até eu não confio eu não confio no Jorge mas ele vai ganhar comida então mas eu não confio nele eu vou camuflar uns aqui ah, entendi entendi o meu gorro eu não confio nele, Matheus olha a cara dele vai, Jorge descoizei aí desfaiando aqui, ó desfaiando bastante mas a rachada aí, tá? tô de olho esse que eu tô tirando aqui já é o que vai ficar pra mim já não, mas vai dividir depois a metade, Jorge vem a meio aham vem, vem desse ladinho aqui ó tia eu não confio no gorro vai desfaiando e vai botando no gorro desse menino aí, ó gaste aí, Matheus, gaste aí ai meu Deus ai ó meu Deus pode ser tipo tipo catou com o boneco o gorro junta aí ele tá jogando coisinho na minha vó tia que dentro da vó ai 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 vamos lá da lenta né urra esse negócio veio até aqui, imagina não é não ó, ó ó o Jorge ele tá bem gordinho aqui ó claro mas é só um pouquinho deixa lá tô dormindo eu aqui deixa lá que ele, ele tira só de um na vez de sair no cão hahaha ele também tira a linda de sair no cão hahaha ele também tira a linda de sair no cão bota um uso no meu gorro aqui ó vai pra tô ó ó se vergonha então ai quer te enganar não vai te enganar esse aqui tá meio uuuh hahaha 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 esse Jorge hahaha hahaha eu não confio com vocês hahaha esse Jorge eu sou teu comérmico eu sou teu comérmico eu sou teu comérmico eu vou tomar, eu vou tomar tua vaga daí não, tá de boa eu vou embora hahaha ah Matheus, liga o seu lado aí agora me ajuda tá gravando depois nós voltamos a gravar ó esse aqui é pra te enganar hahaha hahaha é que os maiores é pro Jorge entendeu hahaha 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 ô Jorge, tem um mosquitão aí ó te enganando ali ó mata oi oi dão o café o que que foi? olha ali o tamanho do bicho olha que tapasso que morreu, olha ali ó, sangue ó, sangue viu Jorge só tem enfiado a mão ô Jorge, você tem mais um vídeo que você vai fazer aí também da sustinho ó Jorge, tá te tentando te trapar assim tá vendo viu, tem bastante né Jorge ô Matheus, deu de gravar com o meu filho, chega o nosso filho vai ficar de dez minutos tá, tchau de dez e meia hora galera o Matheus me abandonou me abandonou ó, tô catando tudo aqui ó, o tio que tá me ajudando pra catar as pinhinhas aqui separar todas essas pinhinhas eu quero só ver ele descendo aquela água 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 ele tá me ajudando aqui embaixo, tio ou não? chega a mostrar ali? eu quero só ver o tio, o tio me avise a hora que ele estiver descendo hein hum ai eu vou roubar muito pinhão vou comer tudo sozinha vou comer tudo, tudo sozinha pra nem saber furei tudo meus dedos tô furado mas vai valer a pena gente, porque o pinhão é bom pra caramba imagina comer pinhão assim no vinho, que delícia nossa muito bom Matheus é traída cara Matheus já me abandonou por lá ajudar ele veio comigo pra me ajudar a gravar e tá lá ajudando o Jonathan meu Deus é livre que raiva que me dá viu como é que é tio? veio pra me ajudar a gravar e tá lá ajudando os outros a gravar olha aí galera ô Matheus quem que botou a escada lá? e era pra você tá me ajudando a gravar ainda tá ali, é bom aqui tio essa napa aí Matheus ô Jorge você botou a escada lá você olha aqui ó tá toda já pega vira e terminei Matheus como é que eu viro? ô Jorge, deva os meus pinhão ó nós disse que nós ia rachar agora você tá fugindo com o nosso pinhão ali ó ó ela tirou a escada de cima Jonathan eu botei a escada palhaçada por que que você foi fazer isso Jorge? botei a escada de volta nós não tinha combinado de dividir os pinhão nós dois? não, a gente tinha combinado mas o café deu papo pra mim ele falou mentira, mentira, não fui eu não fui eu não fui eu ô Jorge ai eu falei sem querer foi mal não, eu não tive nada a ver com isso Jorge não, não fui eu ó ele vai ficar com todos os pinhão ô Jonathan não sei de nada eu não quero nem saber ó café aqui ó dá meus pinhão ó tu disse que ia fazer resigação do teu negócio todo tu disse que tu ia fazer eu não quem disse foi tu eu não disse nada é? é parceria? é, ele disse que ia fazer parceria de dividir os pinhões mas você tava roubando os pinhão eu acho que eu pegasse tudo o meu pinhão mas você tá com os pinhão tudo lá não, tá lá aqui, tá aqui ó botei aqui ó ele falou que tu queria pegar os pinhão e vazar com todos os pinhão e deixar nós chupando o dedo e tu botou a escada lá pra ele porque nós ia catar todos os pinhão olha como tirado de pinhão tem agora eu vou pegar agora eu já combinei com ele eu combinei com ele entendeu? tu ia pegar tudo pra ti assim eu vou arrachar com ele não sai sai oi Jorge oi 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 não sai sai eu não vou voltar tchau tchau